Olá pessoal, eu sou Anselmo e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Depois de muito tempo que eu vou postar mais um vídeo... Não vai já ser muito ruim... Tipo, primeiro não ligam essas merdas aqui, essas coisas aqui que estão aqui... Esses lixos aí... Tipo, hoje eu estou a estrear um novo quadro aqui no meu canal que é... AnselmoTV AnselmoTV, onde é que vai ter muita reação, participação de várias gente, vários youtubers... Vai ter muitas coisas, desafios, não sei mais quanto... E quando é de vlog, eu só vlogo... Não adianta só passar, só daqui... Quando é vlog, vai ser muito vlog... Tipo, hoje eu vou reagir ao futebol de rua... Aquele futebol mesmo aí, que mete o pipo louco... Que esse futebol é jogado lá na lixera... Já jogam esse mano da lixera... A lixera é um campeonato... Onde é que é? No Samizanga... Mais onde? Uns guetos de Angola... Já, em todos os guetos de Angola, tá vendo? Já, em todos os guetos de Angola... Jogo esse mano... Então, hoje eu vou me reagir... Eu vou me reagir a esses vídeos... Vamos ter costuleta aqui... Subaça... Mas quem? Como Neymar... E... Tá faltando... Tem costuleta... Já, vamos ver no vídeo... Tipo, nós vamos reagir... Esses vídeos aqui... Primeiro... Primeiro eu vou reagir a essa aqui... Depois esse... Esse... E esse... Já... Vamos ver... Esses vídeos... Então... Calma... Deixa meter... O meu auricular... Planei pra você... Vou... Vou usar o auricular... Psss... Vou usar o auricular... Mané... Oh... Cacau... Eu vou usar o auricular... Tipo... Para esse vídeo é uma boa experiência... Já consegue usar o auricular... E aí... Que vai ser... Fiche... Deixa a ver... Deixa a conectar aqui... Ya... Primeiro é essa aqui... Primeiro é essa aqui... Vira... Ya... Começou... Ainda bem mal... Tá batendo... Tá batendo... O que é com o joelho... Só anda vendo... É muito mal... Esses três... Vemos já... Agora acho que começou... Grande recessão... Da... É... Andamento... Má... Lidava... Má... É... É... Esse... Olha... Esse jogo muito... Esse jogo muito... É... 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 Só andamento... Isso aí... É... Ora... É... Estão vendo... O povo... Está vendo... Facilita... Entremmo no campo... Validá... Validá... É... que ela não é? calma esse esse tá fazendo falta calma esse jogou muito esse jogou muito não é jogou muito olha agora vamos agora foi o povo o povo que quer entrar o povo da ajuda o povo da ajuda não esquece compartilhar e subscrever no canal deixar o like esse aqui foi o primeiro vídeo espero que vocês gostaram agora vamos reagir ao segundo ao segundo vídeo vou escolher o último claques de bola castiga esse aqui para quem já é subscrito no meu canal calma calma para quem quer subscrito no meu canal e me segue no instagram não esquece de me seguir em todas as redes sociais não é? você está vai trabalhar para quem já me segue no instagram é bom me seguir no instagram vou ver esse vídeo aqui do meu canal mas pessoal por favor não esquece de deixar o seu like compartilhar subscrever você vai precisar muito vocês já sabem quando já grava e tipo só 49 subscritos isso é uma pouca vergonha para um youtuber de alta qualidade como eu vamos reagir esse aqui craques da bola ele aqui escreveu claques não sei se é porque cada um com seus erros né mano vamos reagir vamos reagir 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 não pega a bola é tu a gente é tu a gente é tu que escorregou eeeh eeeh yona vou lhe matar filmei filmei não diga se para melhor experiência de humilde eeeh 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 ehhh da foi muito malve juro eeeh 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 E o povo entra, isso é que irrita mais Então eu já fui ver uma das vezes esse jogo E já podão lutar, tu sabe? Já podão lutar porque Você finta o outro, vai ficar bem nervoso Não querer ir lá te bater Mas quando é no campo do outro Mano, esse gira-bairro, gira-bairro é pra mim melhor do que gira-bola Eu preferi gastar dinheiro Táxi, sair do saquelo Até lá nos bairros Eu vou girar-bairro, do que sair daqui E não vamos ver gira-bola Aquela pouca pergunta, tu sabe? E tem confusão mesmo aí Tem confusão E é pessoal É isso, quero vos mostrar um bocado Ficam ligados que Mais tarde saem mais vídeos no canal Ficam só ligados, subscrevam Não esquecem, deixa like E é isso pessoal, espero que vocês fiquem um benção Sejam muito fiquem I will find a light in your soul I'll be there I'll be there Never leaving you in the dark Tchau, tchau.